E aí, tranquila, né? Aí o pai me te doido aqui é tal, tal. Você vai tirar o cara as coisas para filmar ela também. Você vai dar o bote no Capifara, é isso? Quando ela correr, ela sai. Tá magra ela, hein? Tá, né? Ela tá parida, ela é ança velha, é de doido. É, desse jeito ela ataca. Tá fruta para dar o bote. Tá morta, hein? A barriga dela é de sangue. Será que os caras vão assustar aí, ó? Vai, não, né? Aí tá bonito que ficou lá piscando hoje. Eu vou ter a cartinha dela. Deitado. E é bom ver o revozinho, vai. A onça aqui, ó. A onça. Olha aí, velho. A onça aqui, ó. Vai pro meio, neguinho. Vai espantar a onça aí. Tripa! Vai pro meio, tripa. A onça. A onça lá atrás, lá, ó. Vai pro meio, neguinho. Vai pro meio, neguinho. Vai pro meio. Táendo, né? Vai, vai. Vai, vai, vai. Tá, tá fruta. pra dar o boto tá pronto pra dar o boto, então vamos encostar lá e pegar a carreira eu vou pegar um só é, vamos pôr, vamos cercar ela, lançar ela tá doido? é, os clientes vão pôr lá e não vai pôr aqui deixa ela caçar, não vê ela pegar o bicho não pega nada, vamos lá pegar a manhã se for pro lado dela lá, pega se for pro lado dela lá, pega Eloy, para de falar vai lá não, vai lá procura que tu vai com o cabelo e enfrenta ele ali atrás vai lá lá lá, olha o sol foi o sol na frente olha o sol se liga, se liga ali, vamos ver se ele vai virar essa caminha essa é empalhada ela tá morta, mas é por quê? falhada, hein? ela só vai na certeza ela só vai na certeza ela só vai na certeza olha o tanque aquela de lá tá gorda que lindo, cara que quente que lindo, cara eu não acredito no negócio Apenas o cara aí, ô! Bota pra frente! Bota pra frente! Bota pra lá! Ih! Vem, venda bonita! Bota pra frente! Bota pra frente! Bota pra frente! Cara, que coisa maravilhosa! Olha só! Muito bem, menina! Valeu! Você viu? Ela só vai na certeza mesmo! E esse bicho gosta de água, hein? Que coisa maravilhosa! Pode botar na internet! Ah, rapaz! Internet, YouTube... Vai ser o vídeo mais liso do Brasil! Muito bem, menina! Uhul! O que que é isso? Pegou aí, senhor! Ela caiu na água! Ela caiu na água, mergulhou! O que que é isso? Já faz isso! Ela é frio de águias da Itália! Uhul! Que que é isso, rapaz! Nem no National Geographic você viu o negócio aqui! Caramba! Que maluco, rapaz! Ali, ali, ali! Poxa, ele fica emocionado! Ele fica chorando! Ricardo! Ele tem que tirar foto! Tá onde ela? Ali, ó! Vem não! Vem não! Vem não! Vem não! A boca não larga nem! Não larga nem! Que bonito, cara!